Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um treino técnico, cara, um treino muito bacana, onde a gente vai trabalhar passe, domínio, condução de bola e finalização, cara. Então acompanha até o final que vocês vão gostar. Vai ter dois alunos meus aí, o Vinícius e o Caio, pra tá executando aí, tá bom? Então se liga no vídeo aí, que dá pra você treinar isso aí depois aí no seu campo, na sua quadra, onde você estiver. É nóis, bora lá pro vídeo. Vinícius, ó, o seguinte, primeiro que a gente vai fazer é aquele passe lateral, bola rasteira, veio no meio, domina no peito, gira e vai fazer o oito lá, nos cinco cones lá, beleza? Bora? Então vamos, vai! De novo, isso, matou no peito, vai embora! Bora, garoto! Bora, 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 bora! Isso, pricha! Uh, muito bom, Vinícius, muito bom, Vinícius! Isso, garoto! Só mais um, só mais um, vambora! Vambora! Isso! Boa, garoto! Finalização agora, capricha, vai! Bora, Caio! Bora, Caio! Boa, garoto, vamos! No peito, vai! Matou, girou, vai embora! Bom! Isso, vamos fazer o oito! Boa, Caio, boa, Caio! Vamos, vamos, vamos! Se der pra acelerar mais, acelera mais! Vambora, se der pra acelerar mais, acelera! Vai, controla! Isso, vambora, vambora, vambora! É pra acelerar, acelera mais! Isso, uh, boa! Vambora, vai pro chute! Bate! Valeu! Boa! Bora, Vinícius! Bora, garoto! Vamos! Isso! Também na coxa! Vambora, Vinícius! Bora, 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 bora! Bora, Vinícius! Isso, garoto! Boa! Controla bem, controla bem! Vamos, vamos, controla bem! Controla bem, vamos! Isso, muito bom, Vinícius! Muito bom, Vinícius! Muito bom, Vinícius! Capricha, garoto! Isso, vambora pro chute! Bora pro chute agora! Bora pro chute! Bora pro chute! Finaliza com força! Valeu, Vinícius! Buscou o... Vamos lá, cai! Bora, cai! Bora, garoto! Vamos! Isso! Na coxa! Isso, girou! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Boa, Caio! Boa, Caio! Vambora! Capricha, garoto! Capricha! Vamos! Controla, controla direitinho! Muito boa, Caio! Vamos, vamos, vambora! Isso! Isso! Aê, garoto! Acelerou, acelerou, acelerou! Bate firme! Boa! Aê, Caio! Vamos lá, Vinícius! Passe alto, tá bom? Lateral dos dois lados. Vou jogar, vai fazer aquela matada no peito do pé e vai embora. Tá bom, conduzindo? Beleza? Bora! Então vamos lá! Bora, garoto! Vamos! De novo! Aquela matada! Vamos, Vinícius! Matou! Opa, vai embora! Isso! Capricha! Vai! Muito boa! Isso! Bora, Vinícius! Ô, garoto! Dominou? Vai embora! Ajeitou a batida! Vai! Ô, Vinícius! Vai, garoto! Isso! A matada caiu! Boa, garoto! Vamos embora! Isso! Capricha! Capricha no chute! Vai! Valeu! Vinícius, seguinte agora, hein? Vou jogar a bola, cabe-seou, vou devolver, vai dominar na coxa e já sai. Fez a condução em zig-zag, finaliza no gol. Na hora que você finalizar, já volta que eu vou fazer. Eu vou jogar pra você, você vai dominar no peito, vai girar de novo e vai pra batida, tá bom? Então você vai finalizar duas vezes, ok? Bora, Vinícius! Isso, garoto, dominou, vai embora! Isso, boa, 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 vambora! Vambora! Ajeitou! Finaliza! Isso, ó! Bora, Vinícius! Vem, Vinícius! Vem, Vinícius! Matou no peito! Vai girou, vai embora! Finaliza de novo! Boa, garoto! Ajeitou o gol, hein? Caprichou? Boa, cara! Vambora na coxa, garoto! Vambora! Continua, continua, continua! Continua, continua! Isso, abatida! Boa, garoto! Vamos lá! Matou no peito! Matou no peito! Girou de novo! Vambora! Finaliza! Tira do goleiro! Valeu! Tira do goleiro! Tira do goleiro! Tira do goleiro! Tira do goleiro! Ajeita, bate com o chapado. Boa garoto, dominou, na coxa, vambora! Capricha garoto! Boa, ajeitou, ajeita agora! Com força! Cadê eu, ó, bateu! Tudo feito, vambora! Com força, cruzado, vai! Boa, Vinícius! Vambora, Caio! Vambora, domina, garoto! Vambora! Boa, Caio! Vambora, garoto! Isso, finaliza com força! Boa, garoto! Vem! Matou no peito! Vambora! Ajeitou, bate com força! Boa, Caio! Muito boa! É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha! Valeu, Vinícius! Valeu, Caio! Bom treino de vocês aí! Galera, aproveita aí vocês! Pega todos esses circuitos que nós fizemos aqui! Essas estações, no caso, né? E pratica aí também, cara! É facinho! Você pode estar colocando até mais coisas aí e incrementar mais ainda o treino, beleza? Então fica com Deus e daqui uns dias a gente posta outro aí! Vamos lá! Vamos bombar, hein? E hashtag vem 400k, hein? Nós estamos quase lá! Já passamos uns 350 mil! Ha! É nóis!